A Nintendo vai lançar um novo console e eu vou estar falando sobre esse console aí hoje pra vocês nesse vídeo Então assista o vídeo até o final e vem comigo Tá bom, primeiramente eu vou estar explicando o que é a Nintendo A Nintendo é uma empresa de consoles de videogame, ela cria consoles e jogos também Ela começou bem antigamente com o Super Nintendo, Game Boy Que foi em 1997 e um pouco antes também Que foi, lançaram o Super Nintendo Foi em 1990 E mais atualmente Em 2006 lançaram o Nintendo Wii E depois lançaram o Wii U em 2012 Que é um Wii só que portátil, você pode levar pra qualquer lugar Daí mais atualmente começaram o DS que começou em 2004 E o 3DS, que o primeiro foi em 2011 e o último em 2017 E este aqui é um 3DS Aí em 2017 eles lançaram o Nintendo Switch Então esse aí é o Nintendo Switch Ele é um console de mesa que também, como vocês podem ver aí Pode se transformar em um console portátil É só você tirar os controles que se chamam de Icons e fazer isso aí Você pode continuar jogando seu jogo fora da sua casa ou em qualquer outro lugar É... Aí você pode jogar, sei lá, em parques ou no avião Você coloca o seu jogo ali Que é um cartucho bem pequenininho Você pode jogar com outras pessoas É... Tirar os Joy-Cons E daí a tela dele, que parece um tablet Serve como uma televisão pequena E você pode jogar os seus jogos Assim, com os controles longe Por Bluetooth É... Você chega em casa, conecta ele na TV Pega o controle e começa a jogar ali De onde você parou da última vez É... Dá pra você também jogar De duas pessoas Só com os dois Joy-Cons Assim Cada um deles serve como um mini controle E tem vários jogos É... Os da Nintendo mesmo E os jogos mais atuais De... A maioria deles são de... Que nem tem no PS4 e no Xbox One Então... Agora eu vou falar sobre o outro console Esse console, ele é um Nintendo Switch Só que... Menos completo Mais portátil Assim Ele não conecta com a TV Por exemplo E... Não tem tantas funções Quanto o Switch normal tem Mas os jogos são exatamente os mesmos É... Por exemplo Ele... Os Joy-Cons não são destacáveis Eles não saem O D-Pad é em cruz Que o Switch não é Ele não tem a câmera embaixo do Joy-Con O Joy-Con não vibra também E... Esse aí é o Nintendo Switch Lite Compartilha o vídeo para seus amigos Que gostam de videogames É... Consoles Etc E... Se inscreva no meu canal aí Porque... Nós postamos vários vídeos Assim de 3DS Outros consoles Android Tutoriais Gameplays E vários... Vários outros conteúdos Então Se você gostou desse vídeo Eu... Acho que você vai gostar do nosso canal Então é isso Tchau 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 Tchau